Fala, galera do Militar, Sargento Abrantes na área. Hoje eu vou gravar um vídeo para elas, minhas queridas, minhas maravilhosas, futuras sargentos, futuras oficiais, futuras mulheres militares do nosso Exército. Hoje eu vou falar sobre todas as oportunidades que uma mulher tem de ingressar na carreira militar dentro do Exército, tá? Nesse vídeo eu vou falar só sobre o Exército. No próximo eu gravo falando sobre as oportunidades dentro da aeronáutica. E é muito curioso para mim regravar esse vídeo. Eu digo regravar porque eu já fiz esse vídeo há uns 4 anos, né? Aqui para o nosso canal e agora eu estou atualizando ele aqui, todo bonito, né? Com uma qualidade muito melhor, com um vídeo atualizado também. Porque, gente, as oportunidades para as mulheres continuam e aumentando, tá? A gente tem agora mais oportunidades para as mulheres dentro do Exército do que quando eu gravei o vídeo há uns 4 anos atrás. Isso é muito legal porque vem mostrando aí que as Forças Armadas estão se adaptando, né, gente? Graças a Deus, ao novo mundo que as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço em várias áreas profissionais. E nas carreiras militares não seria diferente. Então, pessoal, o primeiro ponto para deixar bem claro aqui para vocês, tá? As mulheres, elas estão isentas no nosso país do serviço militar obrigatório. Então, os meninos, né, quando eles completam 18 anos, eles têm que se alistar obrigatoriamente no nosso país. As mulheres não são obrigadas a isso, tá? Mas as mulheres podem servir voluntariamente ao nosso país. Elas podem servir como militares de carreira, tá? Que é basicamente sobre o que eu vou falar nesse vídeo. Ou militares temporárias. Você também pode ser uma oficial ou uma sargento temporária. Nesse caso, você vai permanecer ali 7 anos na Força. Dentro das graduações dos postos, você vai ganhar o mesmo salário do pessoal de carreira. Mas você permanece apenas 7 anos e depois você vai para a reserva, tá? Obrigatoriamente. Não pode seguir carreira porque você é um militar temporário. Para concorrer a essas vagas, você vai se inscrever direto no site do Exército dentro de cada região militar, tá bom? Vou deixar o site aqui embaixo para vocês. Mas nesse vídeo eu vou falar melhor sobre as oportunidades de carreira. Já que aqui não é militar, a gente incentiva vocês a fazerem concursos para serem militares de carreira. Para você conquistar sua estabilidade. Para você resolver sua vida. Para você nunca mais ser mandado embora. Então vamos falar sobre as oportunidades das mulheres para se tornarem militares de carreira no Exército. E é importante também, gente, deixar claro que quando eu estou falando aqui de uma mulher ser militar, eu estou falando que ela vai fazer as mesmas coisas que os homens fazem, tá? Não adianta você querer se tornar uma militar do Exército, mas você não querer pagar o preço que os homens pagam, né, gente? Então, olha só, você vai para o campo, muitas mulheres vão me perguntar isso lá na caixinha de perguntas no Instagram. Inclusive, se você ainda não segue o nosso Instagram, deixa de ser maluca e já segue o nosso Instagram para você não perder nada, tá? Tem o eu militar oficial e tem o arroba eu militar EA para o pessoal da Aeronáutica. Então segue o nosso Instagram. Mas voltando aqui, as meninas perguntam muito para mim, né? Ai, sargento, mas a gente tem que fazer campo? Ai, mas a gente quando menstrua tem que fazer as atividades? Ai, sargento, mas quando eu estou com cólica, o que eu faço? Minha filha, você não quer ser militar? Você já pensou no meio da guerra, você grita assim, no meio da guerra? Ai, não, não vou fazer não, não tem como, não tem como, hoje não dá, estou menstruada. Gente, não dá. Você tem que lembrar que a carreira militar, a atividade de fim de um militar é estar preparado para uma possível guerra, para defender o seu país, tá? Então pensa, não tem como você virar e falar que, ai, não, eu estou com cólica, não tem como fazer aqui as atividades. Gente, esquece isso, tá? Você vai para o campo como os homens, você vai fazer as mesmas atividades, mas e compensação? Você recebe o mesmo salário, não tem diferença nenhuma de salário, ah, porque é homem, porque é mulher. Você vai ser promovida no mesmo tempo que os homens ali dentro dos postos, dentro das graduações da carreira, normalmente. E desempenha também as mesmas funções que os homens. Então a gente brinca no exército que pau que bate em Chico, bate em Francisco e bate em François. Então, gente, lá é tudo igual, tá bom? E a título de curiosidade, eu não sou professora de história, mas é legal vocês saberem que a primeira mulher que fez parte do exército foi a Maria Quitéria de Jesus, gente. Ela se vestiu de homem, tá? Ela fingiu que era homem para poder lutar junto às tropas pela independência do Brasil. Então essa é a primeira mulher que fez parte do nosso exército brasileiro. Após isso, teve de forma oficial as mulheres que foram enfermeiras da FEB. Então elas participaram ativamente da Segunda Guerra Mundial. Então essas enfermeiras da FEB foram oficialmente as primeiras mulheres a participarem do serviço ativo do exército brasileiro. Curiosidade, gente, eu cheguei a conhecer uma enfermeira da FEB, viu, ainda viva. Foi a Major Elza Cansansão. Ela faleceu no ano que eu me formei, em 2009, mas eu cheguei a conhecê-la ainda viva e foi uma grande honra para mim, porque a gente conclui a formação militar, a gente tem que fazer um trabalho final, como se fosse um TCC. E o meu era sobre as enfermeiras da FEB, então conhecê-la foi uma grande honra para mim. E aí, gente, o primeiro concurso de verdade para as mulheres ingressarem nas carreiras militares do exército foi em 1992 para a Escola de Administração do Exército, que fica em Salvador. Até hoje existe esse concurso, tá, gente? Não é mais só para administração, ele abre para outras áreas e é o concurso da Ex-Fessex. Eu vou falar sobre esse concurso já, já, porque primeiro eu vou falar do queridinho aqui desse canal, né? O grande protagonista do Eu Militar, que é o concurso da ESA. Então, gente, acho que a maioria já sabe, mas estou aqui para informar. Se você é mulher, caiu aqui nesse vídeo, inclusive, já deixa o seu joinha, já deixa o seu like aqui embaixo, porque eu estou te passando informações aqui que podem mudar a sua vida para sempre. Então, preste atenção, olha só. Você, mulher, pode ser uma sargento de carreira do exército, tá? A gente fala que é o concurso da ESA, mas você passando no concurso, você vai se formar na qualificação na ESLOG, que é a Escola de Sargentos de Logística, tá? Todas as mulheres fazem a sua qualificação nessa escola. E o que é interessante você saber, gente, a idade para você fazer o concurso da ESA é o mesmo, é a mesma idade dos homens, tá? De 17 a 24 anos no ano que você faz a matrícula, e você também tem que ter ensino médio completo para poder realizar a sua matrícula, tá? Quais são as áreas que as mulheres podem escolher no concurso da ESA? Anota aí, papel e caneta na mão, anota aí. Eu estou com a minha colinha aqui embaixo, tá? Em tendência, topografia, material bélico, manutenção de comunicações e aviação. Nesse caso, se você escolher a aviação, você não vai para a ESLOG, tá? Você vai para o Ciavex lá em Taubaté. É a única diferença. As mulheres não podem ainda ir para a área combatente do exército, tá? Então as mulheres não podem escolher nem infantaria, nem artilharia, nem cavalaria, tá? E as mulheres também não podem escolher comunicações e nem engenharia, tá? Então, só para você entender, resumindo, você vai fazer o concurso da ESA, tá? Que é o nome do concurso, né? Historicamente, a gente fala o concurso da ESA. Mas você vai fazer a sua formação, a sua qualificação na ESLOG no Rio de Janeiro, tá bom? Todas as mulheres são assim. As vagas destinadas às mulheres na área geral, elas são específicas, tá? Normalmente, já vou deixar claro aqui para vocês, normalmente tem menos vagas para as mulheres do que para os homens. Até a última edital tem sido assim. Consequentemente, a média das mulheres é maior. Então, é mais concorrido para as mulheres passarem na prova da ESA do que os homens. Infelizmente, né, gente? Espero que isso mude em breve. Nós também temos oportunidade para as mulheres no concurso da ESA para a área de música e saúde, tá? Inclusive, saúde foi a área que eu fiz. Lembrando que música e saúde, você pode fazer o concurso até 26 anos no ano da matrícula, tá? E você também tem que ter ensino médio completo. E a parte técnica aí da sua área, ou saúde, ou música ali dentro do instrumento que você vai marcar lá na sua inscrição. Aí, nesse caso, para saúde e música, as vagas são gerais, tá? Então, mulheres e homens concorrem às mesmas vagas. Não tem distinção de vaga como na área geral, beleza? Agora, lembrando, gente, é um concurso que vale muito a pena. Você vai ganhar um salário inicial muito acima da média, tá? O seu salário vai ficar aí por volta, dependendo de onde você sirva, se você vai fazer curso ou não. Enfim, dependendo de vários fatores, ele vai ficar por volta de 5 mil reais, podendo chegar até quase 6 mil reais. Então, assim, é um salário inicial muito acima da média. Você tem promoções automáticas, você tem estabilidade. Ninguém nunca mais manda você embora. Você não vai ter aquele problema que a gente sabe que existe no CLT, em alguns empregos aqui fora, que a mulher é engravida, e daí tem todo aquele medo, quem engravidou e como que fica a licença. Lá já tá tudo direitinho, são 6 meses de licença, mais as férias, né, 7 meses. Então, assim, gente, é um concurso que você passa e tá com a sua vida resolvida, tá? Eu fiz esse concurso, olha que loucura, gente. Eu fiz esse concurso em 2007. Tô me sentindo muito velha nesse momento do vídeo. O que você tava fazendo em 2007? Olha só, você me respeita, mulher. Me respeita que eu não quero ninguém botando aqui, ah, eu tava brincando de boneca, ah, eu nem tinha nascido. Ah, não me irrita, não. Mas, enfim. Mas, enfim, eu fiz o concurso em 2007. Fui pro meu básico em 2008. E até hoje, gente, olha quantos anos já tem isso. Até hoje, tem gente que não sabe que mulheres podem fazer concurso militar. Que mulheres podem, sim, se tornarem militares de carreira. Isso é uma loucura, mas é real. E aí, né, gente, vamos falar do nosso próximo concurso. Concurso para Ex-Psex. Aqui, a mulher, né, que passa nesse concurso, ela vai se tornar uma oficial de carreira do Exército. Então, a ESA é pra se tornar sargento de carreira. A Ex-Psex é pra se tornar uma oficial de carreira. Um concurso excelente também, gente. Inclusive, se você não conhece muito de militarismo, oficial vai ter um salário maior que sargento, tá? E na hierarquia, o oficial, ele está acima do sargento. Só pra você entender. Os dois concursos são excelentes, tá? Mas a Ex-Psex é pra você ser oficial. Então, você vai ganhar um salário maior. A idade para o concurso da Ex-Psex vai de 17 a 22 anos. Então, gente, o limite de idade é menor do que o da ESA, tá? 22 anos no ano que você faz a matrícula. E você também só precisa ter ensino médio completo pra fazer essa prova aqui. As vagas do concurso da Ex-Psex também são destinadas às mulheres. Então, tem vagas específicas para as mulheres. Então, da mesma forma que acontece lá no concurso da ESA pra área geral, as mulheres, elas disputam vagas específicas. Isso faz com que o concurso se torne mais concorrido para as mulheres, infelizmente, né, gente? Espero que isso mude em breve. Mas estamos avançando. Quando eu fiz a prova, gente, não tinha essa oportunidade aqui pra mim, tá? Faz pouco tempo que a Ex-Psex abriu aí a oportunidade das mulheres se tornarem oficiais de carreira pela Ex-Psex. Assim como também na minha época, não podia fazer ESA pra área geral. A mulher só podia ser sargento de carreira sendo de saúde. Era a única área que era aberta pra mulher. Por isso que eu fiz o concurso de saúde. Visto que eu queria resolver a minha vida, né? Mas voltando aqui pra Ex-Psex, gente. Eu falei que abriu, né, o concurso. Que bom, que ótimo. Mas lá na AMAM, na hora de escolher a sua arma, né, o seu quadro, serviço, seja lá o que for, as mulheres só têm duas opções. Então, elas não podem escolher, por exemplo, artilharia, infantaria, engenharia. As mulheres ainda não podem escolher isso, tá? Elas só têm duas opções. Elas podem escolher intendência ou material bélico, tá? Então, se você quer se tornar uma oficial de carreira do Exército pela Ex-Psex, você só pode ser ou de intendência ou de material bélico. Estamos avançando, né, gente? Vamos com paciência. Acredito que em breve isso vai mudar também. As mulheres aí vão avançar. A gente vai conseguir chegar na infantaria, na engenharia, nas comunicações, em tudo que é lugar, gente. Porque tem mulher braba aí, hein? Tem mulher braba. Eu sei que do outro lado aí tem mulher forte pra caramba. Olha, vou te contar. Eu fico olhando assim, tem umas mulheres que são muito bravas. Eu tenho certeza que ia ter mulher que ia amassar na infantaria. Ia amassar e ainda ia amassar muito homem. Enfim. E aí, gente, dentro dos concursos de carreira para o Exército, que a gente não costuma falar muito aqui no nosso canal, nós temos também o concurso pra Ex-Psex, tá? Que é um concurso pra você também se tornar um oficial de carreira. Mas, nesse caso, você já precisa ter a graduação ou a licenciatura que está pedindo naquele ano do edital do concurso. Então, nesse concurso da Ex-Psex, galera, não é todo ano que abre as vagas pra aquelas áreas específicas. Então, tem ano que eles abrem. Ah, vaga pra enfermagem superior, pra direito, pra administração, pra jornalismo, né? Comunicação social, algumas licenciaturas, eles abrem também. Afinal de contas, nós temos os colégios militares, né? Então, as pessoas que dão aula nos colégios militares, eles vêm da Ex-Psex. Enfim, gente, não é todo ano que vão abrir essas mesmas vagas pras mesmas áreas. E as quantidades de vagas também mudam. Então, se você tá aqui assistindo esse vídeo, mulher, tem nível superior, quer saber se abre ou não pra sua área, entra no site da Ex-Psex e se informa. Se costuma abrir aí pra área da sua graduação ou da sua licenciatura, dá uma olhada, porque é um concurso também muito interessante. Assim como na Ex-Psex, você vai se tornar uma oficial de carreira, você vai ganhar o mesmo salário dos oficiais que se formam na AMAN, tá? Então, é um concurso muito bom. Você vai ter sua estabilidade. Você não vai ser mandado embora. Pra você ter uma ideia, o seu salário inicial aí, hoje em dia, ele vai beirar uns sete mil reais e depois ele vai aumentando com promoções automáticas. Você vai trabalhar dentro da sua área de formação também, que é uma coisa muito legal. A formação, ela dura um ano, dez meses mais ou menos, lá em Salvador. Então, já é uma formação bem reduzida, né? Ao contrário ali da Ex-Psex, que eu não falei aqui anteriormente, mas a formação completa do concurso da Ex-Psex, né? Ela é de cinco anos, tá? Então, é um ano na Ex-Psex, em Campinas, e quatro anos na AMAN, em Resende, no Rio de Janeiro. Então, são cinco anos pra você se tornar um oficial de carreira fazendo o concurso da Ex-Psex. Aqui na Ex-Psex, tá? Vou deixar aqui embaixo o site pra vocês também. Você vai se formar em dez meses. Então, bem mais tranquilo também em relação ao tempo de formação, né, gente? Então, se você quer saber mais sobre esse concurso, se a sua área costuma abrir, dá uma olhada no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? E aí, galera, agora vamos falar do concurso da Ex-Psex, que é pra Escola de Saúde do Exército. Mulher, esse concurso é pra você, que tem nível superior na área de saúde. Então, se você é médica, dentista ou farmacêutica e quer ser um oficial do Exército, esse concurso é pra você. Lembrando, você também vai ser um oficial de carreira, tá? Você vai ter o mesmo salário dos oficiais formados pela AMAN, dos oficiais formados pela Ex-Psex. Você também vai ter promoções automáticas, você vai ter a sua estabilidade, você vai ter a sua segurança. Então, eu trabalhei com muitos médicos de carreira no Exército e eles me falavam que a segurança, a estabilidade, chamava muito a atenção deles, visto que o médico ganha muito bem aqui fora, mas ele não tem a estabilidade. Quando ele aposenta, ele perde todo aquele dinheiro que ele fazia com um monte de plantão e tal. O médico consegue até ganhar bem, mas ele tem que estar sempre ativo. O Exército conseguia trazer essa segurança pra ele na aposentadoria, visto que quando o militar se aposenta, ele se aposenta com o seu salário integral do último posto. Ah, eu não falei da idade, né? O pessoal da Ex-Psex aí, você pode fazer o concurso até 32 anos no ano da matrícula, e os médicos podem fazer até 34 anos no ano da matrícula. Vou deixar no link aqui embaixo também mais informações aí sobre o concurso da Ex-Psex. E o último concurso aqui para as mulheres é o IME, um dos vestibulares mais difíceis do nosso país. Mas é uma oportunidade incrível aí para as mulheres também se tornarem militares de carreira, no caso, engenheiras militares. Então, né, pessoal, o IME é um vestibular, como eu já falei, um dos mais difíceis do país, então você precisa ter ensino médio completo para poder fazer essa prova. A idade é de 16 a 22 anos no ano da matrícula, então é uma idade bem curta também. Eu vou deixar aqui embaixo também o link se você quiser saber um pouco mais aí sobre o concurso do IME, se você quer se tornar uma engenheira militar do Exército. Então é isso, mulher, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo, inclusive já se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma informação e nenhum bizu que a gente está sempre aqui passando para vocês. E é isso, mulher, coragem e vamos em frente, porque eu quero ver cada vez mais mulheres se tornando militares de carreira do nosso Exército Brasileiro. Tamo junto, um beijo e até a próxima.